Avaliador premiado, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu ouviu falar no avaliador premiado, será que funciona? Será que vale a pena, é confiável ou tá pagando? Eu vou te falar tudo sobre o avaliador premiado, mas eu também preciso te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho um alerta aí pra te passar, tá bom? O site oficial do avaliador premiado tá na descrição e no primeiro comentário. O que é esse avaliador premiado, né? O avaliador premiado já existe fora daqui aplicativos como esse, tá? Em outros países, é muito comum aplicativos aí serem lançados pra ajudar as empresas, porque as empresas sabem que quanto mais elas souberem a avaliação das pessoas, porque é o povo aí que compra, é o povo que paga, mais as empresas vão andar bem, né? Sendo a avaliação do que for que elas pedirem, ou é um lançamento, ou uma marca de tênis, uma marca de roupa, pode ser até um acessório, pode ser um eletrônico. Então, a avaliação, né? O avaliador premiado, ele trabalha como intermediário dessas grandes empresas e do outro lado, pessoas comuns como eu e você. Basta, né? Na hora ali que adquiriu o avaliador premiado, prestar atenção e colocar um e-mail válido. Muita gente coloca um e-mail que não tá mais utilizando ou digita errado. Confira ali na hora que tu digitou, né? Feito isso, digitou o teu e-mail, vai vir aí uma série de explicações de como tu vai dar essa avaliação. Pra te ser bem sincero, tá entendendo que as empresas, elas pagam o avaliador premiado pra repassar, pra terem essas avaliações de verdade. Então, o que que tu achou de 5 a 10, de 1 a 5, de 1 a 10? E tu vai ter que ser honesto, avaliar de verdade, né? A cor, um modelo, muitas vezes um lançamento de maquiagem, até uma bebida, porque não importa o tipo de empresa que for. O que importa é que precisa ser avaliado pra continuar no topo, tá entendendo? São, grandes empresas já fazem isso há muito tempo e hoje, empresas menores estão correndo atrás de aplicativo assim, pra elas também conseguirem subir e permanecer, tá? Então, o avaliador premiado funciona dessa maneira e é muito simples. Ah, e também, depois que tu adquirir ali, vai ter um passo a passo de como tu cadastra a tua conta corrente, como tu vai sacar, né, colocar ali no lugar certo e vai ficar avaliando aí marcas. Mas, como eu te disse, de tudo, muitas vezes até um anúncio de uma marca pra ver o que tu achou, será que caiu no teu agrado? Porque deles vão saber se vai cair no gosto do povo ou não. Por isso é tão importante as avaliações. Mas, como eu disse que eu tinha aí um aviso importante pra te passar, é que tem sites enganosos já copiando o avaliador premiado, porque até o momento ele tá pagando e tá certinho, tá? E aí é que tá. Então, eu tô deixando o site oficial do avaliador premiado na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Até a próxima!